Acho que hoje é o dia mais frio que a gente pegou aqui. Então lá você tem a construção, né? Gente, o cheiro é de vinho quente. Fala aí corajosos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conhecer a cidade Stuttgart, que é a nossa cidade vizinha aqui na Alemanha. Então fica aí com a gente até o final desse vídeo que vai ser muito legal mostrar pra vocês esse rolê. Aqui o semáforo da Alemanha tem esse negocinho amarelo aqui, ó. Então quando a gente aperta fica vermelho, fica verde, pra gente passar, pros pedestres passarem. Porque na cultura aqui eles não aceitam atravessar no sinal vermelho, tem que esperar ficar verde. Bora! Isso é uma coisa que tem no Brasil também, só que o que eu lembro, no Brasil a gente clicava e demorava um tempão. Aqui parece ser mais rápido. Bom, tá bastante frio hoje, acho que hoje é o dia mais frio que a gente pegou aqui. Tá menos 9 e sensação de menos 12. Então... Olha o gelo aí. Eu pensei no gelo. E o gelo tá mais duro. É. Ó. Tá bastante frio. E hoje a gente decidiu fazer um rolê diferente. A gente tá indo pra Stuttgart. Então a gente tá indo pra lá pra mostrar um pouco da cidade, mostrar um pouco das atrações que tem lá. Porque hoje a gente tirou um dia aí de turista pra poder aproveitar lá. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal pra você ter conteúdos aí sobre vida nômade e house sitting. Ok? Então, bora lá. Vai. Ó, então essa aqui é a máquina de comprar ticket aqui em Leonberg, tá? Dessa empresa DB. Aqui tá as informações, né? Tá em alemão, então a gente já vai colocar em inglês. E aí vai. A gente tá em Leonberg e a gente vai pra Stuttgart. Então, from Leonberg to Stuttgart. A BF é a estação central de Stuttgart. A gente vai pegar um trem. Então aí tá vendo, ó. Tem o single ticket aqui. Que custa 4,50. Aí tem 4 journey ticket. Então, tipo, ele tem 4... 4 passagens. 4 passagens pra um adulto. E custa 17,10. Mas é mais barato. Sim. Aí tem esse aqui, ó. A gente pegou esse single all day ticket. All day. E apareceu o valor. 16,40. Aí, se você for pagar em cartão, você pega e faz aqui o processo do cartão. Se não, você vai colocando as moedas, moedas aqui e as notas aqui até dar um valor. Se passar do valor, não tem problema que aí ele devolve o ticket e devolve as moedas. Porque eles devolveram as moedas aqui também, ó. Que é o troco. Ai, tá muito frio. Ó. Devolver as moedas aqui também. Na manzinha? E essa luva aí, Capitão? Olha a luva. Olha a luva. Ela rasgou no fundo do dedo. Meu dedo tá congelando. Mas eu tenho essa daqui agora, né? É, a gente vai fazer um assado em Sprutger. Capitão tá preparada pra colocar essa luva. Então aí vem tudo isso, faz esse processo. Se a gente for pegar... Quando a gente for pegar outro trem, outro ônibus, a gente faz o mesmo processo e filma rapidinho pra vocês verem. Já aqui já dá pra explicar como é que faz pra pegar o trem. Peraí, estamos no meio do caminho. Nossa, que cheiro gostoso. Nossa. Chegamos aqui na estação central de Stuttgart. É um cheiro muito bom. Lekroberg ali, que é um cheiro de croissant. Viemos do trem de Leonberg. Compramos, né? Pagamos o nosso ticket, como mostramos pra vocês. Porém, ninguém veio conferir o nosso ticket. Então, uma coisa que você vai ver aqui na Alemanha, que a gente já tinha pesquisado antes, a gente já viu de outras pessoas. Que não é só na Alemanha, são muitos países aqui da Europa, não há catraca. Não há catraca. A gente viu na Grécia, a gente viu em outros países também. Não tem catracas. Então, você compra o ticket, alguém vai conferir isso dentro do ônibus ou trem. No nosso caso, ninguém veio conferir. Então, a gente simplesmente entrou no trem, saiu do trem, sem ninguém conferir o nosso ticket. Então, acho que as pessoas aqui confiam realmente no caráter. A questão é se isso funcionaria no Brasil. Provavelmente não. É bem interessante trazer esse fato pra vocês. Como a gente tem caráter, a gente comprou o nosso ticket e a gente vai continuar comprando pra realmente fazer as coisas certinho. Porque se você for pego sem ticket, paga uma multa e que não é barata. Então, quando você vier pra Alemanha, fica ligado nisso. Agora uma coisa a gente vai ter que falar. Gente, como é caro a passagem aqui, hein? Saudade da Albânia, Macedônia, Turquia. O leste era bem mais barato, né? Gente, é muito barato pra você ir pra cidade pra outra. Agora aqui, tipo, muito caro. De verdade. Eu preciso colocar e registrar isso. Alemanha é caro em passagem. A gente tem que parar aqui no ponto de busão pra colocar... Como que é o nome disso mesmo? Rolaina. Essa paradinha aí pra esquentar os tornozeiros. Ó. Rolaina é isso daqui. A gente coloca aqui na perna, ajuda a esquentar. Eu trouxe na bolsa porque eu não sabia o quão frio ia estar. Eu tinha visto que ia estar um pouco mais quente do que o Lemberg. Mas, tipo, tá muito frio aqui. O meu pé tá congelando e eu coloquei uma meia normalzinha e não uma meia quentinha, sabe? E eu tô com duas calças. E mesmo assim, eu tô com muito frio no meu pé. Muito frio. Tipo, aqui eu tô quentinha, ó. Mas o meu pé tá congelado. No estado final. Então, estamos aqui nessa rua principal. Aqui do centro de Stuttgart. Vamos dar uma volta aqui, conhecer alguns lugares. A gente tava precisando de algumas coisas também de inverno. A gente já passou em algumas lojinhas aqui e comprou. E agora a gente vai dar um rolê. Vamos conhecer alguns lugares aqui. O próximo vai ser a biblioteca pública, né? Livraria pública aqui de Stuttgart. A gente vai lá conferir como que é. Quem nos acompanha aí sabe que a gente gosta muito de leitura. A gente gosta muito dessa cultura literária. E aí, gente. A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Música 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 Ai que alegria Eu já quero Eu estou morrendo de fome Eu quero comer tudo isso aqui Tem de tudo, tem de bichinho Tem coisa de decoração Tem comida Ai Ai Que coisa mais linda Cara isso aqui é tipo assim Parece que a gente está num filme sabe Sabe aquele filme de natal que a gente assiste Com a neve E com essas barraquinhas Muito legal, muito legal mesmo E essa praça aqui ó Nossa que linda Essa parte aqui A gente vai ver se tá Essas barraquinhas de natal É muito interessante que ocorre No país todo né A Alemanha é um país que é bastante conhecido por Esses mercadinhos de natal né Que é basicamente quando vai chegar na época de natal Durante parte do mês de dezembro As pessoas Vêm nessas barraquinhas Comprar itens de natal né Comprar lembrancinhas Comprar principalmente comida né E é muito fofo cara Nossa você vê a decoração de natal com a neve É incrível Nossa nem até arrepia Ih tá escorregadio Olha aqui A neve tá muito dura Eu acho legal falar sobre a neve É Porque É uma coisa que a gente vê e a gente Vê primeiro que a gente vê e não sente o frio né Vamos começar por essa parte E segundo que a gente não sabe como é que é Pra começar pra ser bem honesto Morar num país que neva sempre Eu não sei se eu moraria de verdade Eu acho que eu moraria Eu não sei porque A gente observou algumas pessoas locais lidando com a neve Deve ser muito trabalhoso Ter que ficar limpando a frente da casa Ter que ficar tirando neve do telhado A rua fica Ficar uma meleca Nossa E aí você vai entrar dentro de casa O sapato tá cheio de meleca embaixo Você tem que tirar Não não Eu acho que a neve é muito bonita Eu tô Assim Uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida Foi a neve Mas Morar num país de neve Ah Não sei Não sei Eu terei que pensar com muito mais calma Olha essa roda gigante Que massa A arquitetura desse prédio aqui atrás Esse aqui na verdade O que é esse aqui? Esse aqui eles chamam de Palace Square né Que é basicamente a praça do palácio Então lá você tem a construção né E aqui Fica toda essa praça Essa área em comum E ali era pra ser uma fonte ali na frente Aqui ó Então E aí Aqui tem uns prédios né Que é a avenida principal Que sai pro Aqui a parte de trás da feirinha né Como a gente vai dar um rolê Até anoitecer aqui em Stuttgart A gente vai mostrar Essa Essa feirinha de Natal A noite Aí Uhul Bora Bom Paramos aqui em uma cafeteria né Porque a gente tinha um café Lógico Cafeteria chama Mokuska Coffee A gente teve que andar uns 2km lá dos centímetros de Stuttgart Pra poder achar aqui Porque a gente tinha gostado daqui Das pesquisas que a gente tinha feito Pedimos um café Cara tá muito frio A gente tá sentindo bastante frio Principalmente com as mãos E no pé E no nariz também Mão, pé e nariz Impressões de Stuttgart A gente tá gostando bastante É uma cidade que mescla aí um moderno com um velho Ou seja Você vê alguns prédios que são mais antigos Mas muitos prédios novos Stuttgart também é bastante conhecida Pela indústria automobilística né Você encontra aqui fábrica da Porsche Da Mercedes Inclusive tem museus aqui na cidade Museu do Porsche Museu da Mercedes Tem a Bosch também É A Bosch também Tem um núcleo da Bosch aqui enorme Enfim, não vamos nesses museus de carro Porque não é muito a nossa pegada Que possa mais de outros tipos de rolê Como aqui? Como aqui na cafeteria Como a igreja Como a biblioteca Que a gente vai daqui a pouco É O mercado de Natal Que a gente veio conhecer Que vocês viram aí Então Boas impressões de Stuttgart Uma cidade flat também Como as outras É uma cidade bastante arborizada A gente percebeu Pelo menos nos pontos que a gente passou Tem árvore nas ruas As pessoas foram amigáveis com a gente Bastante gente fala inglês então Facilita né É bastante turístico Eu vi bastante Diferente de pessoas Foi naquela rua principal Onde tinha os comércios Onde tinha os mercadinhos de Natal Mas tinha bastante estrangeiro É isso aí Tamo curtindo até agora Mas eu quero mostrar uma coisa muito especial Que eu não sei se eu vou conseguir Tem um neném ali Chegou nosso café aqui Que delícia Tô desesperada Olha esse aqui Olha 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 a gudeirinha dele Ah Críticos chamarão de chafé né Mas Isso aqui é Outros quinhentos Nossa é bem servido né Nossa Olha isso Ainda sobrou Essa é a marquinha deles Olha Ah é Olha que lindo É um esquilinho Não lembro O quanto de estrelinhas Vamos colocar que ele tem Mas ele é um dos melhores E o mais indicado aqui da região Para roastery Que é para moer o café né Torrar 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 café Olha lá É para roastery Que é para torrar café Então eu vi isso Eu vi pesquisa no Instagram Tudo E aí eu falei Não é isso a gente vai E aí a gente colocou na lista Para a gente visitar aqui Bom saindo aqui da cafeteria Estamos indo em direção A biblioteca pública Olha os carros Olha todos Com gelo E aí E aí E aí Vai capta do vídeo Que você faz o anjinho ali no meio E aí Deve estar duro Deixa eu ver como é que tá E aí Essas passagens por baixo Que eles constroem aqui na Europa Elas facilitam muito Mas é impressionante como todas elas cheiram mijo Calidade ó Eu roubei um papel da cafeteria Roubou não Você usou o papel do banheiro Eu usou o papel do banheiro Então pegou para você Exato Eu peguei esse papel lá na cafeteria Justamente porque O nariz fica escorrendo no frio E por conta da barba Eu não sinto que tá escorrendo E aí a capta tem que me avisar Ó tá molhada aqui aí Meu bigode tá todo melado assim ó Então já Ficou andando com isso aqui Pra ir resolvendo esse problema E uma curiosidade que a gente descobriu na internet Que eles não gostam que fica É Eles não gostam na questão cultural Eles acham foda de educação Então o certo é você assoar o nariz Na frente da pessoa Em vez de ficar Fungando Pra mim é o contrário né Pra mim é tipo É menos incômodo do que ficar Mas eles preferem isso como Limpeza né É Viar pra Alemanha isso já sabe Vinho quente Gente o cheiro é de vinho quente Quem já foi em Kermesse no Brasil E tomou vinho quente Com aquele cheirinho de gengibre, canela, sei lá Ai é muito bom É muito bom esse cheiro Esse prédio aqui atrás Aqui é um museu E eu tô dando uma olhada assim rápida Nos valores das coisas das barraquinhas E eu vi que de comida mesmo O mais barato é tipo 4 euros E vai de 4 a 9 euros Mais ou menos os que eu consegui olhar Aí depende da comida, lógico Essa aqui é a biblioteca pública de Stuttgart Cara eu não tô louca, ela parece uma caixa Que coisa é a gente que vai fazer Que coisa é a gente que vai fazer Que coisa é a gente que vai fazer Chegamos aqui na... Aqui é o quarto andar E tem vários tipos de literatura E tem vários tipos de literatura Poesia Tem o nome de alguns autores ali Que eu preciso falar que eu não conheço Mas é muito legal a estrutura aqui Encontramos uma sessão aqui com livros em português, tá? Pode ser mistura de autores de Portugal Mas a gente achou uns do Brasil aqui, ó Chico Buarque A gente achou aqui uma sessão do Paulo Coelho E aqui na frente Paulo Coelho é um que o Bentinho leu recentemente, né? O Alquimista Ótimo livro, super recomendo Paulo Coelho é engraçado, né? As pessoas no Brasil... Pelo menos eu era assim Eu percebi muitas pessoas ao meu redor Conhece ele só por nome Mas aqui fora ele é bastante conhecido Por pessoas que leram Paulo Coelho Então a impressão que a gente tem É que ele faz mais sucesso fora do Brasil Do que propriamente no Brasil Olha lá, o Bentinho já tá comendo A gente comprou pão fresquinho E queijo branco que é uma coisa que a gente gosta muito A gente acostumou a comer queijo branco da Bulgária Na Grécia, né? Que é o famoso queijo feta Turquia Turquia, né? Nos... Países, vamos colocar nos países do leste A gente tá comendo aqui, ó Ó E aí o que a gente vai fazer agora? Vocês perceberam que agora tá noite, né? A gente acabou ficando um tempo na biblioteca Porque a gente gostou muito Então aí anoiteceu E agora são cinco e meia Então tá bem noite Parece oito, ó Uh! E agora a gente tá indo Voltando, né? Na verdade, pras feirinhas, né? Pros mercadinhos de Natal Agora a noite pra ver com toda a iluminação Com todo o brilho de Natal Que a gente tem os seus prazer Tão que por aqui Aí o que que você falou? Tá cheio aqui Ok E aí E esse trenzinho aqui, ai gente a coisa mais linda, o melhor são as maquetes né, as casinhas ali no meio do trem Só que ok, isso aqui é uma espécie de bar né, parece, é tipo um bar né E aí tem aquele negócio, eu achava que era um tipo um brinquedo, mas quando vi isso é um bar mesmo Tem uma pista de gelo aqui O povo tá de patinete ó, lá, que interessante Aqui na Alemanha rola uma parada que chama Fun, Fun é tipo um sistema de cashback né, que rola muito com artigos recicláveis tipo plástico, garrafas E aí nesses locais aqui na feirinha de Natal, por exemplo, tem uma canequinha, que é a canequinha onde as pessoas tomam um vinho quente Então se você chega com uma caneca, você tem um desconto, ou seja, você tem um cashback porque você tem a caneca É igual o sistema retornável né, de Coca-Cola que rola no Brasil, e de cerveja também, então é muito interessante esse fato Aqui ó, proibido dar comida pra pombo Então tem uma plaquinha ali ó Mas embaixo tá escrito que tem uma multa de 5 mil euros 5 mil euros pra quem dá comida pra pombo E esse foi o nosso dia aqui em Stuttgart na Alemanha E se você curtiu já dá um joinha aqui pra ajudar a gente E não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal E nos ajudar a crescer e espalhar esse conteúdo pra outros viajantes também Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí